De Pinto, é verdade que ele sente lixodeiro na empresa essa fijama? É mentira Junilda, quem foi que te disse isso? Foi a fofoqueira da Tia Antônica, onde ela passou aqui Disse milhares de coisas sobre ele ser Essa Tia Antônica um dia vai trazer problema através da fofoquice Cheve sim a fofoqueira, não quero te ver no meu que dá Cheve sim a fofoqueira, não quero te ver no meu que dá Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira não Cheve sim a fofoqueira, não quero te ver no meu que dá Cheve sim a fofoqueira, não quero te ver no meu que dá Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira não Quantas vezes eu vou falar pra você não pisar aqui Vizinha fofoqueira é perigo, meu garçom Cuidado com esse amigo que só paga bebedeira Esse amigo não ajuda, esse amigo é perigoso Só conseguem reagir quando estão no ato da bebida Só conseguem reagir quando estão no ato da bebida Vofoqueiros Bencia, da Safjoba, Samuel Maqueno, é Deus da pessoa Vizinha fofoqueira é naquilo que vê no meu quintal Vizinha fofoqueira é naquilo que vê no meu quintal Sai só, sai só, não quero fofoqueira é que sai só, sai só, não quero fofoqueira é não Vietmama, bruxo negro Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira não Lisma, Uchi, Diretori, Odilo, Yangaleli, Aderi Invejosa, você me deixou Invejosa, você me deixou Na tua cara, não tem estrada De cada vez que eu passo na banda, a tasa me fala mais O povo quer o grupo sem me deixar O povo quer o grupo sem me deixar De cada vez que eu passo na banda, a tasa me fala mais De cada vez que eu tenho um contrato, querer me perseguir De cada vez que eu tenho um contrato, querem me perseguir De cada vez que eu passo na rua, atrás a mim fofocare De cada vez que eu passo na rua, atrás a mim fofocare Ó, toma aqui a mim, tite a ferite Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira Onde a pobre não se faça, é derrubo do nosso mal É mais falado, o nosso bem não é contado Nunca deixa ver, te deixa por cima da tua razão É uma bem que dura, se mal que satura Tudo que Deus dá, combina o nega A verdade doe, mas constrói Mal companhia, corrompe a tua moral Manda a salve, cunho Sempre que tem o meu contrato, quer me veja Sempre que tem o meu contrato, quer me veja Me deixe trabalhar, a visão é minha Me deixe trabalhar, a visão é minha Me deixe trabalhar, sou filho do outro Me deixe trabalhar, sou filho da outra Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira, não Pra quem veja o outro, sabe vejou o mar Divisão de segurança privada Veio da irmãs oportunidades De emprego a juventude angolana Confirma aí Samuel Maquengo E Jorge Maquengo A INI Produções Está convosco Papante Julião Cláudio Me deixe trabalhar, sou filho da outra E o outro, sabe vejou o mar E o outro, sabe vejou o mar Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira, não Che vizinha fofoqueira, não quero te ver no meu quintal Sai só, sai só, não quero fofoqueira aqui Sai só, sai só, não quero fofoqueira, não N Produções